Vai, Descente. Mata ele, mata ele, mata ele! Descente! Cara, era a kill, nossa, do round! Caraca, ele sim, tá duzo! Ele ouviu, ele ouviu, ele ouviu! Ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe! Nossa! Beleza, x1! Bora, traz pra nós! Boa! Boa! Mais um, rapaziada! Ele sorriu, ele sorriu, ele sorriu! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS! Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma! Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa! São os melhores momentos! Bora lá! E o Apocão? Ainda está com aquela... Ainda está com aquela... A Apocão é o livro do Boa Tarde! A Apocão está acordando já! Aquela fita com a Imperial lá, resolveu então! Toma! Opa, Felpera! Felpera! E o Pisto hoje é nosso de TR, hein? Aham! Ué, vai dar nóis aqui! Esse time quase perdeu para a Rússia! Aham! Vai dar nóis aqui! O Pisto é nosso! Mapa, escolha, né? Do time... Nosso! Papo, escolha! Nossa, como é que ficou os Pisto e Pante Grão? Vamos combinar antes! Vamos lá! Mais zero! O Brasil está feliz! Está todo mundo feliz! É uma grande festa! Como é que ficou? Mais zero! O Elias escolheu essa Dust2 aqui! Mouse escolheu Inferno! E sobra Mirage na decisão aí! Os times foram dos seus vetos fixos padrão! O Gal pegou! Ai! O Gal pegou! Ops! Ó! Nossa! Ai! A Bangzinha não pegou nele! Rasga ele! Torsi cargou tudo! Calma que tinha o Torsi ainda! 3x2! Não ficou tão beleza! Vai penetrando! Vai penetrando! Vai penetrando! Nossa! Olha essa... Brunha! Tudo na mão do Naoição! Tirar mais uma arminha aqui! Descolar um plantezinho! Legal! Opa! Caramba, velho! O que que ele fez com o Brunha? Valeu! Valeu! Quem é o Jimp Hats ainda? 2x1! Tiramos 3 armas! Tá bom! Vambora! 2x1! Double Smoke ali pra tampar tudo! Pra passar pra B! Molotov! Ai! Tem que pegar! Cadê a trem? Errou! 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 E quem está... Nossa! E ainda ficou exposto! Tudo cagado! O Vini acabou caindo! Ai, olha esse Jimp Hats. É muito safe, né? Ele é um jogador, mano, inteligente, ligeiro, velho. Foi fechando o ângulo, fechando o ângulo. Viu que, né, o jogador ali, que o Torsi tinha se complicado. Aí, o Jimp Hats complicou. Imperial 2, Maus 4. Aqui acabou? O Jimp Hats é tipo um Baby Chupex, velho. Melhorado, velho. É bom, mano. Ele é uma pedra, velho. Caramba! Mandaram de empréstimo! Torsi! Decente! Decente! Que belou! Entradinha, velho! Deu nós! Deu nós! Beleza! É bom! Pega um ritmo de jogo, pô! Quando que vai ter essa Kings League Brasil? Vinha! Pô, vai dar um... Vai dar um gás aqui se eles querem perder essas armas. Vão nada! Vão? Vão! Vão? Ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Desvenha! Ai, 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 ai! Tá defusando! Não tá! Deu, deu! Legal, legal. Perdeu tudo. Defuse, boa. Perdeu tudo. Perderam inteiro. Atrapalhada do modo aqui, mano. Ah, olha esse cara por trás, cara. Ai, vai rasgar. Opa! Ai, decente. Tá roxando fundo aí, cara. Nossa, tá os dois na B. Eles entenderam o caminho. Nada a ver, pô. Se resolver entregar aí, torce. Opa, atirou. Opa. Atirou. Foi bom, explotou. Foi bom. Nossa, tem que levar sim. Ai. Beleza. Caraca, o Vini ainda levou. Vai rolar o plantizinho lá, acho que tava muito difícil. Pelo menos o plantizinho agora... Ai, valeu, valeu, valeu. Foi bom, levou três armas ainda. Olha essa plantizinha. Beleza, decente. Beleza, decente. Olha que beleza. Nossa, desligou o monitor. Amassados. Que pistola imperial, velho. Que pistola. 7x6. Que pistola. É aquilo, o mapa tá CT. É, dá uma encaixadinha, velho. Cuidado, rapaziada. Cuidado, velho. Cuidado. Beleza. 7x6, vambora. Decente é o melhor pistoleiro do Brasil. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, mais um pouquinho e era o round era nosso. Mais um pouquinho e o round era nosso. Fica vivo, Phelps. Ai. Tchau. DHE, 30 de HP matou. Nossa, ele foi na direção, velho. Mais um pouquinho. Guardou de novo, velho. Guardou de novo, rapaziada. Guardou de novo. Vamos, vamos. É na fé. É no coração. Ah, no coração nada. No coração. 9x7. Nada, 9x7 tá no quebrado. Uma killzinha do No Way, pô. Era legal. Uma killzinha do No Way que era nossa, hein. Tem um Nawayzão ali na rampa. Olha, eu vi. Ele troca um tiro legal. Ele tá ligado nessa daí. Tem ainda, né? Ó. Noizão. Beleza. Isso lá de trás, hein. Olha aí. Agora legal. Vamos. Chegou tudo por trás. Cara. Que round bem jogado, velho. Os caras quebraram. Pegamos a informação. Beleza. É uma K, velho. É uma K. Esse era o round bom de pedir, hein. Não é? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tô falando, velho. Ai, Tigrão. Você sempre esteve correto, velho. Você sempre esteve certo. Caramba. Meu pai amado. Beleza. E... Tem kit. Opa. Legal. Bora, try. Beleza. 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 Sofrimento, hein. Ah, mas valeu, pô. Não existe aí, né? Round. Não. Feio. 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 Uma. Ah, e se tivesse pedido duas, né? É, velho. Pô, esse é o round aqui pra guardar, hein. Tá 10x10. Olha, 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 olha. Ih! Pegou, pegou. É o frag de Troia. É melhor, velho. Aí, ó. Puniu ainda, ó. Tem muitos tiros do Trayton Windu, mano. Esse jogo tá bugado. Eu já tinha pedido pra trocar o PC, velho. Mas vocês não, né? Sobe na caixa. Beleza, decente. Legal. Ó. Boa, três. Mano, esse aqui sem deixar plantar, hein. Nossa. C4 ali, hein. C4 ali no meio do nada. Pega, 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 pega. Boa. Pega. Vamos. Beleza, tigrão. Caramba, velho. Vai ter que guardar. 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 Maus 11. Tudo indica que a gente vai ter o 12 e 11, velho. Tudo indica. Ah, vale caçar, vai. Tá nele. Tá nele. Legal, legal. Sem nada. Boa, caralho. Boa, velho. O round aí, velho. O round. Que good, velho. Bem pedido. Legal. Já sabe que é fake. Toma. Aconteceu. Calma. Olha a merda, olha a merda. Olha a merda. Calma. O que é isso? Ele caiu base e foi mesmo. Ah, não. Ué. 2x2, meu Deus. A mesma reação do... Vai, 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 vai. Rapidez, rapidez, rapidez. Bora, 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 bora. Mata. Acha um. Ah. Meu Deus. Aconteceu, rapaziada. Eu ziquei. Não dá mais tempo. Caramba, que que foi isso daqui, velho? Mano, o Thor, ele comeu base na noção que a smoke do meio ainda tava on pra matar o Thry, velho. Eu não... Era um cara só. Tudo igual. Cara, se ganhar esse round, não vai fazer falta. Não entra. Se ganhar... 2x2, bora. Legal. Linda, linda, linda. 3x3. Ah, decente. Ele podia ter fechado, hein, Gal. É, pra caramba. O Thry vai abrir mira, ele sabe que não vai ter, ó. Ele já sabe, ó. Não tem... Ah, mano, 13x12. Caramba, velho. Caiu a pressão. Caiu a pressão total, velho. Boa. Boa. Pegamos aqui o lá. Nossa, eu não vou descendo. Que legal, Phelps. Pegamos aqui. E se atira na smoke é melhor matar, né? Boa. 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 Uhul. Púria ganhou, ganhou de 2x1 hoje. Beleza, beleza. 13x13. O que é isso? Descente. Trinta boneca, mano. E o... Ó. Alô BT, velho. Liga pro Karmaki. Ahhh meu filho. Bonha. Beleza, Phelps. Nossa, esparrou isso aí Esparrado, pegamos 3 kills Não vai ter tempo de voltar Nem tem paciência, nem quer muito voltar 3x1, tem que tomar cuidado Beleza, viramos 2x1, melhor que isso Só 3x0 Teve um mês que você foi Dia 6, incrédulo Legal, legal Vai, decente, mata ele Vai, decente Cara, era a kill, nossa, do round Caraca Ele ouviu, ele ouviu Ele sabe, ele sabe, ele sabe Nossa Beleza, x1 Boa, boa E é a W Bora, traz pra nós Traz pra nós Ai, que timing Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu Boa 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 Mais um, rapaziada Ele sorriu Ele sorriu Ele sorriu Boa aqui Nossa Tá um para-raio Tenta fazer ali a queda De problema aí o Trai Cara, Trai Esse round Eu passo todo o pano É pegar uma Duas kills, Trai Duas kills Esse round Olha aí Caramba Caramba Caramba, cara Free try Opa Olha ele Olha esse meta aí De ficar deixando o bombo a base Tá embaçado aí, mano Nossa, sugarbunga Nossa Nossa É muito difícil matar esse cara, velho Ué Tá dormindo, Gershô É isso, Gershô E, e, e Virou tudo Caramba, ficou com preguiça De cair pra dar o reload, né É um vacilo, velho É um vacilo Eles não tem informação Que a gente saiu do fundo correndo Olha lá E a gente tá girando pra ver Eles tão achando que a gente tá lá Ó Trai, pega essa kill Por todo um povo Boa, boa, boa Aconteceu, rapaziada Calma A gente já matou o Timphead Podia ter entrado o pessoal lá no BombB, pô Sabe que o cara é o solo-bomb Com carinho, ó Foi, foi 3x2 Não, é O Trai não precisava ter avançado mais Tá ligado Mas vambora 3x2 Boa plantada Ganha no pé Que? Cagou Boa, vamos Aconteceu Que você não curte mais no seu inventário Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos E faça tudo com bastante responsabilidade E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS E além de ajudar o canal Você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito Pelo top 1 Pelo top 1 ali Pelo top 8, né Do campeonato Então Caralho, decente Eita, decente, velho É a melhor pistola do Brasil, Gal Tô te falando, mano Caramba C4 É deles ali O bomba é deles também Bora, 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 bora Ai X1 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 Ai Parou, bora Caramba, velho Castar esse dinheiro Eu não ia ter conseguido contratar esses jogadores nunca, velho Os caras querem, mas não querem pagar, velho Essa é a realidade Legal, hein Uh, legal, hein Legal, virou Fica com a faca na mão aí Isso, fica aqui Fica moscando Fica moscando Fica moscando Caramba, velho É isso aí, então Então Esse fake aí foi cabuloso A galera tá me cobrando Eu tô on, viu E o E o E o E o Caramba, é isso aí, viu, galera É isso aí, ó É isso aí Quem chegou agora Público rotativo Já Ah, perdeu o primeiro Tá chegando Não Ganhou o primeiro mapa Eu nunca usei Mas eu uso Eu pego um char Coloco na mão A aguja que ele esquenta e seca, né Pra quem também tem um rolê Dá o seu aí, BT Cara, eu tenho Eu vou fazer um videozinho sobre isso aí Tem um saco chinês ainda que eu trouxe Da Katowice Tô no retrasado E tem esse novo, velho Fazer o review Brasília aí, maior calor Dá pra mim Dá pra mim o tempo, Lima Na próxima, velho Na verdade, ele tem esse fio curitibano que é Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, eu falo Tem round que é melhor pedir de novo É com seco Nem colete tem, velho É com seco É coisa de bundão, Liminha Caramba, vocês estão provando um ponto aí, Michel Tão certo Aí, ó Tá aí, mano Tá aí, mano Aí, ó É coisa de bundão, Liminha É bundão, pô Perder esse Cara, paredão Nossa, tá tudo fechado É um paredão Foi estranho, hein Com o CP, hein Ficou muito ruim pra nós, velho Opa Beleza, Phelps Cara, virou um bombe meio que de Trai Valeu Virou um bombe de Valorante ali, ô, Tiago Você viu isso, hein Apareceu mesmo Né, ter clientes de Valorante, né Pô, tá pedindo aí, Sil Pô, tá pedindo pra tomar Beleza Pô, ele implorou Ele pediu, ele gritou Legal É isso, é isso É isso Já não deixa isso crescer É isso, velho 3x3 Mas aí também Pra mim a métrica é Pistolas Sem colete Pistolas, tá ligado Pistolas Decente Caralho, decente, tá jogando muito O que é isso, mano Não sei quanto ele tá na série Mas primeiro mapa Ele chegou a estar 3 de KD Aqui ele tá de novo, né Mais ou menos 3 de KD Que importante, pra segurar o bombe Ganha tempo nessa areia Ai, não Isso é um beleza Trai A mãe ganhou nem o tempo que precisava Tá chegando por trás Cuidado, gente Cuidado Ó, ó, ó Corta ele Come, 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 come Vamos Eco dos cara de novo Pô, nós tá melhor que os cara, velho Nós tá jogando melhor Ó, tá confiante O pessoal tá jogando Olha aí, ó É aí É o Pistolas Sem colete Aí Olha lá Olha lá É uma brincadeira, velho É uma brincadeira Lascou Lascou Lascou, rapaz É isso aí, ó Ah, na falta de um já toma dois É coisa de bundão mesmo? Não, é coisa de bundão É coisa de bundão É coisa de bundão, pô Não dá pra ficar pedindo Não dá pra gente ficar pedindo essas coisas Por todo respeito Só existe uma categoria A categoria é Pistolas Foi o K9 que escolheu o primeiro confronto Ele é tirado, tá vendo, velho? Você fica falando Ele faz a política da vizinhança O K9 é ligeiro Ficou deixando os malas lá Achar que ele ia jogar pelos caras Foi lá, jogou pelo outro time Ainda vai enfrentar os caras E vai dar um cacete nos caras, velho O K9 está fazendo essa partida Olha o nosso aí Cara, a gente vai empatar no mínimo esse Ralf É isso, é isso A gente já empatou o Ralf Perdendo dois Ecos Tá bonito, galera Tá bonito Não fizeram aquela smoke no capricho Ah, mas aí Nem tinha aquela smoke Opa É Opa Foi bônus, hein Achamos umas kills aí Todo mundo tem kit É, vai ter que ser na força bruta aí, galera Bangzinha, bangzinha Bangzinha Bangzinha, toma Bangzinha Aí Legal Legal Opa Deixa eu... É nóis Puxa pistola, cara É na W mesmo No scope Linda Bora A Imperial, olha Tô chocado, é isso Foi muito, gente Foi muito melhor aqui, Tigrão Eles pausaram no 32 e 31 Olha aí Legal, decente Olha a pista entrando Legal, mais uma Olha a pista entrando É nóis, velho Olha a pista entrando Caramba, tinha três cara no Bomb B Pô, três xzinho ali no Bomb B Tiramos os cara de posição decente Nem dano levou, rapaziada Nem dano levou O Bronha tá zero barra garotalho Olha, que anti-perfeito Tem essa molotovia no pistol ali, velho É de quem sabe algo, viu É do analista aí Uma ambulância 2 x 3 Pronto O combi é nosso Tá plantado Oh O combi já está plantado Ó, achou pela smoke ali, mas bora, Vini, bora, Vini, bora, Vini, mais duas kills aí, duas kills. Uma, duas. Valeu, velho, deu um prejuízo financeiro monstro. Valeu, caramba. Imagina, imagina o Jim Pirrette morrendo, galera. Imagina, imagina ele morrendo. O Jim Pirrette bonha, configurando todo mundo, bonha, mais um triple kill ali dele. Mais um não, né? Ele tinha matado um no jogo. Será que faltou o Zeco, mano? É, é, é. Agora, tá ligado? Aí volta, volta o fantasma, velho. Falando em prorrogação, 35 a 34 lá, velho. Falando em prorrogação. Oitavo até. Legal. Ai, 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 ai. Beleza, tá isolado. Certo dele? Vai em cima da WP? É, o Phelps, ele vai, ele vai. Errou. Passou no meio das pernas. Nossa, ele pegou o cara lá e entrou. Beleza, Phelps. Puxou a Davi, que já tá meada. Ai. Caramba, velho. Oi, tá ligeiro na jogada. O cara fechou pra pegar na flestinha. Meu Deus, olha pra onde o Sil foi. Legal. Legal. Que noção noisada. Caramba. Vazou o cano? Não vazou, ele foi e mirou. Eu torci pro HS. Decente. Se o Maus foi inteligente aqui, é full fechar a saída, velho. Decente. O Phelps 18, 15, decente 21, barra 14. É brincadeira. Dez dois pontos, rapaziada. Aí. Dois pontos, velho. O clima tá bom. O clima tá bom. Pode eu ir? Claro. Ai. Legal. Eu não tô abalado. O que é o Phelps? Quem que é esse aí? Já viu a Molotov? Ótimo. Boa, boa, boa trade. Cara, um pontinho, rapaziada. Um pontinho, pô. Um pontinho. Tranquilo, 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 tranquilo. Cara, escolhemos. Legal. Legal, Brunha. Chegou chegando. É 5x2, rapaziada. É 5x2. 5x2. É só matar. Essa Molotov caiu errado. Pega, caicinha. Já viu o cara na cabecinha, já foi. Mais um. Lida. Beleza, mano. Boa. Agora é só o zagueiro. Lá atrás do bombe. Escondidão. Escondidão. 2x2. Que isso? Ué. Legal. Olha o zagueiro. Olha o zagueiro como que ele tá. Vamos. Olha o zagueiro como que ele tá. Olha o zagueiro. Olha o zagueiro. Olha o zagueiro. Mano, guerra fria na banana, né, velho? Durou um tempão, aquela tensão. Nada aconteceu. Executou bem demais, velho. Olha o trai aí. O trai chegou. Bonito o trai. O trai chegou. Já são aí duas kills pra ele. Bora, trai. 4x3. É o nosso AWP. Pega essa confiança. Já pegou, né? Cara, botou os caras. A gente vai virar isso aqui. Vai ser 4x1 aqui. Ou não, 4x2. Boa, não é? Beleza. 10 segundos, rapaziada. Cadê esse C4? Cadê esse C4? Legal! Nossa! Meu Deus, gente, eu... Legal! Eu não vi que era ainda o x1, cara. Ainda tomou ali, né? O Vini ainda tomou um tiro. Ficou com 9 de HP, velho. Legal esse final AWP. É um lugar de time tier S, mano. Não, é lugar da elite. Qualquer strike é isso. Cara, o cara que fez a tabela do grupo do MIBR, por exemplo, jurava que a final AWP ia ser Spirit e G2. Toma! O cara que fez essa tabela, jurava que a final ia ser Astralis e Mouse, Yoko e Mouse. Pulinho? É. Vamos ver. Tem que pegar a C4, 45 segundos. C4 aí, né? Sempre na bicicletinha. Porra, ele vai esperar, vai contar. Beleza. Legal. BCT2. BCT2. Olha o BCT2. Ai. O Thorgy matou lá. Ele matou da base. Obrigado. Valeu, galera. 14x13. Caramba, o Thorgy salvou o round, velho. 14x13, estamos ganhando. Dois pontinhos aí de CT. Nossa, o CT estava excelente, velho. Só ele, né? Só o Vini. O Vini segura bem esse bom bebê solo. Vamos ver. Tá bom isso aí, hein? Começa. Toma! Hã? Legal! Muito legal. Muito legal, decente. Pô, é uma kill agora. É uma kill. Uma kill nesses dois. Vai pro bomba do Thry. Toma! Ah, ele é perigoso. Caramba, que jogada do Thry aqui, hein? Ele é perigoso. Tem que pegar a C4 ainda. Pegou agora, 19 segundos. Vai plantar o Thorgy. Ele é perigosíssimo. Zayu de Budapeste aí. Opa! Toma esse bracinho, hein. Toma! Um do round do Thry, velho. Caramba, caramba! Dois match points, velho. Dois playoff classification chip points aí pro Brasil, velho. Twitter, acabar que o Brasil ficou bom no CS? Quer dizer, acabar aqui pra nós? O problema do Brasil no CS era no Twitter? Thry? Ah. Estamos com três na B, hein. Vai dar bom. Ó, ó, é agora. Vai acontecer, rapaziada. Legal. Tá bom, tá bom. 4x3. Tem mais dois ainda. Ai, olha a roda. Toma! Ih, eles acharam que... Ué. Olha lá, olha lá! Toma! Varou, varou. E tem molotov. Nossa, acabou o round dos caras. E o T2 tem que sair. O que é isso? Ele ficou doidão, hein? Tá louco, ele tá louco. Aconteceu, rapaziada. Acabou, 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 acabou. Que bonita. Acabou. Que mal de esporte que nada. Meus amigos. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.